Olá, o presidente Michel Temer está na Guatemala, onde participa da 26ª Cúpula Ibero-Americana. Depois de discursar na primeira sessão plenária do encontro, o presidente Temer conversou com os jornalistas. Acompanhe. Então, nós estamos participando desta Cúpula Ibero-Americana, é a terceira vez que eu ela compareço e eu percebo cada vez mais uma integração extraordinária entre os vários países de língua espanhola e de língua portuguesa. Aliás, cumprindo até, como disse há pouco, o preceito da nossa Constituição, que determina uma política pública que vise a juntar, conectar as nações latino, especialmente as nações latino-americanas. E eu vejo que há uma, especialmente nesta Cumbra, neste encontro, uma preocupação muito grande com o empoderamento da mulher, a preocupação com os mais vulneráveis, com os mais pobres, e eu vejo que todos os países dão a sua contribuição, assim como também em relação ao meio ambiente. E eu pude, muito rapidamente, dizer o que nesses tópicos nós temos feito no Brasil. Presidente, eu queria saber a sua reação ao fim do programa Mais Médicos. A reação é do meu ministro da Saúde. Você sabe que o Gilberto Oc, ministro da Saúde, imediatamente está tomando providências para abrir vagas para médicos brasileiros. Ou seja, se Cuba realmente cumprir aquilo que alardeou, que divulgou, nós estamos preparados para imediatamente colocar, não só fazer concurso, mas já falei com o ministro Gilberto Oc, com vistas à contratação de médicos para suprir a eventual falha dos médicos, falta dos médicos cubanos. Presidente, sua reação à possível mudança do nome do chanceler que comandaria o Ministério das Relações Exteriores? E também do nome que já foi anunciado até agora, por favor. Bom, eu não tenho informações. A informação que tem é por ouvir dizer, mas o ouvir dizer diz muito bem a respeito dele. Todos dizem as melhores, me dão as melhores informações a respeito dele. Mas isso é uma escolha do presidente eleito. O presidente eleito está se esmerando em receber e escolher nomes da melhor qualidade, da melhor suposição. Nessa questão, se vai haver mudança, eu confesso que não. Estou acompanhando e, mais uma vez, digo, é uma decisão do presidente eleito. Mais uma. Presidente, o reajuste do judiciário, alguma posição até agora? Estou examinando. Estou examinando, é claro. E sempre vem uma coisa que não pode haver, digamos, um agravo econômico, ou seja, uma perda econômica, não só para a União Federal, como para os Estados Federados. Portanto, estou mandando, primeiro, fazer uma avaliação de natureza econômica. Tenho mais tempo para sancionar ou vetar, para decidir mais para a gente. Presidente, mais alguma informação? A importância desses acordos de cooperação com a Guatemala? É importantíssimo. A Guatemala, aliás, eu confesso que é a primeira vez que eu venho. Primeiro, estou encantado com a beleza natural da Guatemala. Em segundo lugar, estou também encantado com o crescimento da Guatemala, com a organização guatemalteca. E nós vamos até assinar um acordo agora, logo mais, com o presidente Jimmy Morales. Eu acho muito útil para a Guatemala e útil para o Brasil. Alguma posição a respeito da sua realocação para a Roma? Não há nada, nunca se falou nisso. Obrigado. 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 Obrigado.